O Nando que te passe, o melhor que eu quero é voltar E eu passo na rua, e para a volta de mim Eu quero voltar, e eu passo na rua, e para a volta de mim Eu toquei, e aí sim o que, o que eu faço aqui O que eu tenho esqueço, é disso que eu preciso Eu quero voltar, e eu passo na rua, e para a volta de mim Eu quero voltar, e eu passo na rua 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 Eu passo na rua, e eu passo na rua Eu passo na rua, e eu passo na rua Eu passo na rua, e eu passo na rua